Sabe aquela situação em que você tem uma foto que tá legal, o enquadramento tá ok, tá tudo certinho, mas a expressão da modelo não ficou legal, mas tem uma outra foto em que a expressão tá do jeito que você quer, mas aí o enquadramento não ficou do mesmo jeito. Bom, tem uma solução, você pode pegar a parte que é a cabeça da modelo, né, nessa parte, nessa fotografia que tá com a pose errada e trazer pra que tá com a pose certa. Se as duas elas têm uma correlação muito interessante, a gente consegue fazer esse encaixe de forma muito mais natural. E é isso que eu quero te ensinar agora, nesse vídeo. Vamos lá? Olha que bacana essas imagens aqui que o Zang me trouxe, que são do treinamento Fotografia na Prática, onde ele ensina três tipos de iluminação usando apenas uma fonte de luz. Super legal, né? Mas ele trouxe pra mim essa situação, ele comentou, olha só, essa primeira foto aqui, ele tá com a pose, tá com tudo legal, tá tudo certinho. Mas ele entende, ou que o Zang é um cara que entende de fotografia, ele logo percebe, não, mas ela olhando pra câmera é muito mais legal, chama muito mais atenção. E é isso que eu queria nessa pose. E então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que achar uma solução de encaixar essas duas aqui, de forma que fique bastante natural. O método que eu utilizo é bastante simples. É utilizando máscara e, só que a questão é, como a gente consegue encaixar, ter certeza que vai ficar no mesmo tamanho e não ficou maior ou menor. A solução é bem simples. Eu vou pegar essa aqui que eu tenho, então, que é justamente a que nós temos o rosto como a gente quer, e vou pegando, ó, arrastei lá na camada, lá, no background, e arrastei aqui pra cima. Agora eu posso fechar essa aqui, nós não precisamos mais dela. Eu vou duplicar essa que eu tenho a minha original, só pra que a gente tenha, assim, uma segurança a mais. Se a gente errar, a gente pode voltar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa que tá aqui. Uma opção que você tem é deixar ela com um pouquinho de transparência. E aí, dá um Ctrl T e fazer o ajuste, colocar na posição e encaixar. Até aí, tudo bem. Ao invés de fazer isso, eu posso vir aqui, selecionar ela e colocar um modo de mesclagem de diferença. E aí, eu consigo enxergar, mais ou menos, ó, onde elas estão ou não encaixando. Aqui, eu já vejo que essa região aqui do braço ficou mais ou menos com o mesmo tamanho. Nessa região, principalmente da roupa, esse ponto, eu consegui encaixar. Com isso, eu crio uma base. Eu não espero que essa região do rosto se encaixe, porque justamente é a região que tem problema. Se ela se encaixasse, ela seria muito parecida, e não é o caso. Então, eu venho aqui, agora eu tiro essa diferença, e eu consigo ver, ó, que ela basicamente tá encaixando praticamente nos mesmos locais. Vou pegar a ferramenta de laço, e vou fazer um contorno, a grosso modo, na região que eu quero preservar, né, que é a parte nova, a parte da camada nova. E com isso selecionado, eu venho aqui e crio uma máscara. Agora sim, ela fez o recorte pra mim, e é tudo que eu preciso fazer, é um ajuste fino. Essa parte do fundo aqui, eu posso ampliar ele um pouco mais, olha só, posso pegar e aumentar, e depois eliminar ele. Ou eu posso querer fazer aí um recorte um pouquinho mais aproximado do cabelo dela, enfim, e só encaixar. Só que se eu fizer isso, começar a limpar a minha máscara aqui, eu vou acabar trazendo informações, olha só, vamos pegar o pincel aqui, vamos colocar ele em preto, já que a minha imagem, a parte que tá em branco, que tá mostrando, se eu começar a aproximar aqui, ó, pode ver que não vai encaixar o cabelo, então eu não posso fazer isso. Então, eu acredito que pra mim, a minha melhor solução seria fazer o contrário. Então, colocar em branco, e começar a trazer mais da minha outra imagem. Colocar em 100%, a partir do momento que eu consigo trazer um pouco mais dessa outra imagem, eu vou substituindo aquele fundo. Mas não tem problema que o fundo não tá batendo 100%, porque a gente pode eliminar, corrigir esse problema depois. Perfeito, até aí tá tudo bem, não tem mistério nenhum. Só preciso fazer agora um ajustezinho fino. Só que assim, ó, agora o que a gente percebe aqui? Que houve um desencontro aqui. Esse desencontro, ele não tá tão natural. Aqui tá ok. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse ponto aqui, vou colocar ele mais encaixado, vou dar um CTRL T, é claro, e vou puxar ele pra cá, e pode ver que ele vai crescer uniformemente. E ali, ó, não desencaixou. Então, eu só dou um toquezinho pro lado, e olha só como encaixou essa região aqui, muito fácil. Essa região que eu fiz aqui com essa aqui, super encaixada. Legal. Olha só como ficou essa diferença agora. Ficou bem legal. O que eu preciso fazer aqui, ó, é justamente identificar as regiões que eu preciso eliminar, e a região que se funde melhor. Então, eu vou pegar mais uma vez o meu pincel aqui, vou diminuir o tamanho dele um pouquinho, e vou pintar aqui, ó, de branco, pra que eu traga ainda mais a imagem nova. Vou pintando aqui, ó, e vou ocultando o que tem embaixo. Eu consegui um encaixezinho legal. Essa região toda aqui, ó, tava dando umas linhas retas, né, por conta da minha seleção reta, eu consegui trazer e fazer o ajuste facinho. Essa região aqui embaixo, que é um pouquinho interessante, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um CTRL T, mas antes desse CTRL T, eu vou deslincar a camada da meu fundo. Agora sim, com o CTRL T aqui nesse ponto, eu vou vir aqui, ó, clicar e dar um warp, com o botão direito eu venho aqui, clico e dou um warp. Esse warp vai fazer o quê? Que eu consiga puxar, ó, essa região aqui de baixo, um pouquinho pro lado, ó, é mínimo, eu tô pegando só essa região de baixo, pra que ela se encaixe nessa outra região aqui. E eu tenho que tomar cuidado pra isso aqui, ó, não der dois tipos, né, desse detalhe, ficar um padrão repetido. E aqui, a princípio, tá tudo ok, então eu posso dar um Enter agora, sem problema. Como eu detectei essa duplicidade, eu volto pra minha máscara e começo a pintar um pouquinho mais pra baixo até que isso desapareça. Agora sim, tá batendo perfeitamente. Olha só esse detalhe aqui, ó. Ele não é tão aparente, tão evidente, então isso aqui a gente acaba nem considerando. Fora isso, tá super legal. Agora sim, eu vou dar um Command E, um Ctrl E, e mesclar com ali embaixo. Eu tenho a minha imagem nova, dessa maneira. Perfeito. Agora, tudo que eu preciso fazer é eliminar o probleminha do fundo. Vou vir aqui, selecionar essa área aqui toda, e vou dar um Shift Delete, um Shift Backspace, e ele vai abrir pra mim o preenchimento, e eu vou escolher Content Aware. Legal, ele vai fazer isso aqui automaticamente pra mim. Muito fácil de fazer, porque é uma região muito simples, então ele não vai criar nenhum tipo de problema. E a mesma coisa eu posso estar fazendo aqui nessa região. Vou pegar essa região que eu vi, que tem umas manchinhas, essa parte aqui. Cheguei próximo, mas não encostei na roupa, e aqui nesse pedacinho eu vou completar ele também. Shift Backspace, né, e Content Aware. Só dá um Enter e ele vai fazer esse ajuste pra mim muito fácil. Legal. Agora, sobram uns probleminhas, alguns detalhezinhos. Tudo que eu preciso fazer é vir aqui, eu pegar, por exemplo, o Pet Tool, selecionar essa região e jogar pra cima. Eu consegui completar aquele pedacinho que estava com problema. Legal, né? E agora, é um processo de repetição. A gente pode vir aqui com a imagem já editada, prontinha, olha só, eu tenho a minha imagem, que eu tenho a antiga, né, que estava com aquele problema, e agora ela aqui com o ajuste, com o tratamento de pele, imagem, ficou bem mais interessante. Tem um apelo visual um pouco maior. Então, o processo em si que eu queria passar pra você nessa aula é esse. Utilize esse método, o modo de mesclagem, de diferença pra fazer o encaixe, porque é o encaixe que vai fazer toda a diferença. Trabalhe com as máscaras e faça o seu ajuste finalzinho na hora. Basicamente isso. E aí, depois, mescla e faz o tratamento de imagem, como eu acabei completando aqui. Legal, né? Se você gostou desse tutorial, então, deixa o seu like. Se não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. E a gente se encontra no próximo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto